Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Estamos iniciando os trabalhos da 48ª sessão ordinária do 4º período de sessões da nova legislatura. Convido o vereador Macarrão para assumir a 1ª secretaria e convido o vereador Dudu para assumir a 2ª secretaria. A ata será lida na próxima sessão ordinária. Não havendo matérias constantes no expediente e justifico a falta dos vereadores Rominho, Leinho, Juliano, Edinho, Zaninho e Sabiá que se encontra em Brasília em viagem especial. Ofereça a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre. Por ordem de inscrição o vereador Macarrão PV Dispenso, presidente. Denil Solidariedade Dudu Mariotti, PP Diz, senhor presidente, Eleomar, Macarrão, Denilson, Juju, Cumprimentar aqui o Um dos meus maiores aliados Na política de partido ao férias, Marcelo da Tutinha, Sempre presente nesse plenário. Assistência fiel Também do Bill de Palmares, Na sua pessoa, Bill, cumprimento os demais presentes, Assim como o Rari também, Sempre fiel aqui nas sessões plenárias. Senhor presidente, eu serei bastante rápido, Mas, eu não poderia Deixar De trazer esse assunto aqui em plenário. Eu entendo até Que alguns Ouvintes, Pessoas que nos ouvem pelo Facebook, Até boa noite a todos que se digam e cumprimentá-los, Reclamem que a gente está sempre batendo em algumas teclas. Ah, a Câmara está sempre falando de água, Está sempre falando de transporte, Está sempre falando de banco, Mas, São os problemas que precisam ser enfrentados hoje, Pela nossa Câmara. E eu trago hoje, Em relação ao transporte público municipal, Uma notícia que eu reputo como boa. Eu recebi uma ligação, Na quinta-feira, Por volta das 18 horas, Uma ligação do procurador jurídico da Prefeitura, Doutor Marcelo Mourão, Que participou, Junto comigo, Do vereador Juju, Na época do saudoso, Também secretário de De ordem pública, Denilson Periquito, E demais autoridades, Participou da audiência pública, Que fez toda a documentação necessária, Para que chegássemos ao ponto que chegamos hoje. A audiência pública aconteceu alguns meses atrás, E eu venho cobrando insistentemente, Desculpe, Mais uma vez, Aos facebookianos, Que tem reclamado, Que a gente vive sempre batendo nessa tecla do transporte, Mas, Venho cobrado insistentemente, Para que hoje, Eu pudesse trazer a notícia que eu vou trazer para vocês, Para vossa excelência. Me ligou, O procurador jurídico, Na quinta-feira, Dezoito horas, Dizendo que o edital está pronto, A licitação do transporte das linhas municipais, E que vai acontecer, No próximo dia vinte e seis de agosto. Então, já temos uma data, Já temos algo palpável, E é mais um passo, Que a gente dá, Nessa escalada, Para tentar resolver o problema dos bairros de Partido Alferes, Que continuam sem transporte público. Desculpe a tosse, Que eu estou com alergia. Então, Essa notícia é uma notícia de primeira mão, Eu quero aqui, Agradecer, A boa vontade, Do procurador jurídico da prefeitura, Em termo ligado, A consideração, Por termo ligado, E vamos continuar, Torcendo, Agora é uma torcida, Para que apareça realmente, Uma empresa, Ou algumas empresas, Interessadas, Em participar da licitação, Para as linhas municipais, Eu torço, Para que isso aconteça, No próximo dia vinte e seis de agosto, Para que a gente possa, Definitivamente, De modo, Legal, Dar, Andamento, E dar, Uma maior acessibilidade, Ao povo de Partido Alferes, Dos bairros, Que hoje não estão sendo assistidos. Eu gostaria, Segundo assunto, Fazer um pedido, A Iguar, Eu fiz um vídeo, Um tempo atrás, Cerca de um mês atrás, Um mês e pouco atrás, Elogiando, A empresa, Em relação a obra, Que está sendo feita, Em Arcozelo, Para melhoria, Da distribuição de água, Em Arcozelo, Melhoria da produção, Da água em Arcozelo, É o termo correto, Hoje que se usa, E fiz o vídeo, Mostrei as máquinas, Trabalhando, Mostrei a tubulação, Que foi colocada, E, Me foi dito, Naquela oportunidade, Que, O asfalto, Onde é igual, Abriu, Um buraco, Os buracos, Em toda extensão, Por exemplo, Da rua Mário Cruyff, Não tardaria a chegar, Já se passou, Mais de um mês, E, Existe um, Quase toda a extensão, Da rua Mário Cruyff, Está com, Sem asfalto, Retirado pela igua, Para colocar a tubulação, E isso está trazendo problemas, Para a população, Problemas de, De acesso, As residências, Existem casos, Lá, Que estão reclamando, Que, Eles colocaram uma terrazinha, Para tentar sensibilizar, É, As casas, Mas essa terra, Com o passar, De carro, Para lá e para cá, Já não, Já não está sendo, Mais suficiente, Para poder passar os carros, Então, Gostaria de cobrar, A empresa, Providências, Em relação ao asfalto, Porque daqui a pouco, Vai ser igual a CEDAI, A CEDAI, Quebrava a cidade inteira, Largava a buracada, Para lá, E depois a prefeitura, Que se virasse, E eu não gostaria, Que isso acontecesse, Com a Iguá, E nem acredito, Que isso vai acontecer, Quero crer, Que seja, Algum problema pontual, Algum problema, De dificuldade, Conseguir o asfalto, Até porque, Existe um trecho, Do início da rua, Mário Cruyff, Até mais ou menos, Ali a padaria, Quem é moradora, De localidade, Vai entender o que eu estou falando, Já foi colocado o asfalto, Da padaria até o final da rua, Existe todo esse problema, De falta de asfalto, Que foi o buraco, Que a Iguá, Abriu para colocar tubulação, Por hora, Senhor presidente, São minhas considerações, Muito obrigado, Em tribuna livre, Vereador Juju Avelino Dain, Excelentíssimo senhor presidente, Mesa diretora, De mais vereadores, Funcionários dessa casa, Público aqui presente, Uma boa noite a todos, Senhor presidente, O que me traz a essa tribuna, Hoje, É para falar a respeito, De um assunto, De extremo orgulho, Para o nosso município, E que pode ser o futuro também, Já deveria ter sido investido, Até mesmo pelo nosso turismo, Pela nossa história, Que se trata da raça Mangalarga Machador, Raça essa que foi criada, Aqui na fazenda Mangalarga, Em Partido Alferes, No Rio de Janeiro, E que os mineiros, Tomam a história, E essa identidade de nós, Aqui começou o cruzamento da raça, Onde hoje é o hotel Fazenda Mangalarga, E, Por este motivo, Eu venho aqui também, De maneira de incentivo, Aos criadores, Grandes geradores de emprego, No nosso município, Pedir a essa casa, Que faça uma homenagem, Em meu nome, A fazenda Pau Grande, Que é um dos maiores criadores, Da raça, E foi destaque, No campeonato nacional, Da raça em Belo Horizonte, Transmitida, Para o Brasil, E para o mundo inteiro, No canal do Mangalarga, E vários outros canais, Homenageando também, O centro de treinamento, Da fazenda das antas, No nome do meu amigo, Paulo Porto, E o rancho, Tumateiro, Que também se encontra em Avelar, Em Pati, Na personalidade do meu amigo, Marco Aurélio, São pessoas que geram emprego, De tratador, Puxador, Cavaleiros, Entre esses nomes, Eu vou passar também, O nome dos cavaleiros, Que foram destaque, Na nacional do Mangalarga Machador, Levando o nome da nossa cidade, Para o Brasil inteiro, Por ordem, São só as minhas palavras, Uma boa noite a todos. Não havendo mais oradores escrito, Ofereço a tribuna, Ao líder do seu partido, Por ordem, O vereador, Macarrão PV. Agradeço, presidente. Vereador Denil, Solidariedade. Vereador Dudu Mariotti, PP. Agradeço, presidente. Vereador Juju Avelino, Daim. Agradeço. Não havendo mais oradores escrito, Como o livro de partido, Não havendo o quórum, Para a hora do dia, Ofereço a tribuna, Os senhores vereadores, Em explicações pessoais. Vereador Macarrão PV. Vereador Denil, Solidariedade. Vereador Dudu Mariotti, PP. Vereador Juju Avelino, Agradeço. Não havendo mais oradores escrito, E não tendo mais nada a tratar, Agradeço a presença de todos, E os convido para a nossa próxima sessão ordinária, Que será realizada no dia 10 de agosto, Quarta-feira. Muito obrigado, Está encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos, Ou seja, O que é isso?